Você consegue adivinhar quem está dançando? Vamos ver se você manda bem. Boa sorte! Número 1. Quem está dançando? É o Among Us. Número 2. Quem está dançando? É a Ladybug. Número 3. Quem está dançando? É o G. 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 de G. da G. d'Ago. Número 4. Quem dança melhor? Ladybug ou G. 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 de G. da G. d'Ago? Agora eu quero ver. Curta o vídeo se você escolheu Ladybug ou deixe seu comentário se você escolheu G. 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 de G. da G. d'Ago. Número 5. Número 5. Quem está dançando? É o Amostradinho. Número 6. Número 6. Quem está dançando? Pedro, 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 Pedro. Praticamente o melhor. É o Pedro, Pedro, Pedro. Pedro, 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 Pedro. Praticamente o melhor. Número 7. Quem dança melhor? Amostradinho ou Pedro, Pedro, Pedro? Agora eu quero ver. Curta o vídeo se você escolheu Amostradinho ou deixe seu comentário se você escolheu Pedro, Pedro, Pedro. Número 8. Quem está dançando? Quem está dançando? É o Gru. Número 9. Quem está dançando? Número 10. É o All Gas. Número 10. Quem está dançando? É o Mr. Beast. Número 11. Número 12. Número 12. All Gas. Quem dança melhor? All Gas ou Mr. Beast? Agora eu quero ver, curta o vídeo se você escolheu All Gas ou deixe seu comentário se você escolheu MrBeast. Número 12 Quem está dançando? São os Minions! É a Emily Vick! Número 14 Quem está dançando? Número 15 Quem dança melhor? Emily Vick ou Katina? Agora eu quero ver, curta o vídeo se você escolheu Emily Vick ou deixe seu comentário se você escolheu Katina. Número 16 Quem está dançando? É a Masha e o Urso! Número 17 Quem está dançando? Número 18 Quem está dançando? Número 18 Quem está dançando? São os Divertidamente! Número 19 Quem dança melhor? Frere Fazbear ou Divertidamente? Agora eu quero ver, curta o vídeo se você escolheu Frere Fazbear ou deixe seu comentário vídeo se você escolheu Divertidamente! Número 20 Quem está dançando? Número 21 Quem está dançando? É o Teng Teng Número 22 Número 22 Quem dança melhor, Ana Castela ou Teng Teng? Agora eu quero ver, curta o vídeo se você escolheu Ana Castela, ou deixe seu comentário se você escolheu Teng Teng Número 23 Quem está dançando? Moto살 Madisonodu Accị É a odds-se a tona de regreso made Israel Yevzy copy Número 24 Quem está dançando? É o Cat Evan Polka. Número 25. Quem está dançando? É o Banguela. Número 26. Quem está dançando? É a rave do caranguejo. Número 27. Quem dança melhor? Banguela ou rave do caranguejo? Agora eu quero ver. Curta o vídeo se você escolheu Banguela, ou deixe seu comentário se você escolheu o rave do caranguejo. Agora me diz, quantas você acertou? Conta pra mim nos comentários. Se gostou e quer mais desafios assim, escolha um dos vídeos que estão aparecendo na sua tela. Te vejo lá.